Galera, hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa um pouco diferente do que eu já mostrei aqui no canal. Na verdade, eu vou mostrar de uma forma diferente. Já mostramos muita culinária, família, reality show, viagem, um pouco de tudo. E durante os meus vlogs, eu já mostrei um esboço de artesanato. E pela primeira vez, tomei coragem, depois de muitos pedidos, e eu vou mostrar realmente um passo a passo para fazer alguns enfeites de Natal. Eu tenho que confessar que eu estou um pouco ansiosa para fazer isso, porque eu amo artesanato, faço isso há muito tempo. Sou daquelas que gostam de transformar móveis, peças. Eu não jogo nada fora, porque para mim tudo é possível sim ser reciclado e tudo pode virar algo novo e muito bonito. Então, tomei coragem e hoje eu vou mostrar para vocês alguns enfeites que eu vou usar na minha decoração de Natal. Bom, a primeira proposta que eu quero mostrar para vocês é uma guirlanda, só que um pouco diferente. Eu amo buscar referências quando eu começo a pensar na minha decoração. E este ano, a nossa decoração é em homenagem ao meu marido. Eu escolhi as cores verde e branca, porque o verde significa esperança e o principal, saúde. Por isso que aqui em cima eu tenho algumas flores, enfeites verdes e uma moldura de quadro. Na verdade, é que esta moldura que tem esse negocinho aqui no meio, esse arame, essa gradinha aqui, foi uma moldura que veio numa lembrança de um casamento, onde eu fui madrinha. Guardei, não joguei fora, meu marido falou assim, mas para que você quer guardar isso, não vai botar uma foto? Eu falei, ah, sei lá, um dia desse eu vou inventar alguma coisa. E aí eu vi uma foto, gente, maravilhosa, onde utilizaram uma moldura de quadro e transformaram em uma guirlanda. Aí você deve estar falando assim, mas como é que você vai fazer isso? Calma que eu vou mostrar para vocês, fica lindo demais. E agora, você que está em casa, teve algum quadro que quebrou, algum porta-retrato que está meio tombadinho, lascado, bateu, está com a cor envelhecida, não joga fora. Olha só o que a gente vai poder fazer. Primeira coisa, vou desmontar e tirar isso aqui atrás. Então, vamos usar aqui uma chave de fenda. Hoje eu tenho escolhido um porta-retrato mais fácil, né? É que eu queria o branco. É um pouco bruto nessa hora, mas tudo bem. Ufa! Estou desmontando um artesanato para fazer outro, né? Mas é assim mesmo. Aqui, nada é lixo. Tudo se transforma e vira luxo. Aqui, nós precisamos de cola quente e os adereços. Eu escolhi esses dois enfeitinhos aqui de árvore, de Natal. Poderiam ser bolinhas de vários tamanhos. Depende muito do tamanho do seu porta-retrato. Para fixar isso aqui, nós podemos usar fita. Pode ser de cetim. Essa daqui é uma fita com material acrílico. A gente pode usar também esses cordõezinhos. E eu vou aproveitar esse tipo de flor artificial que hoje em dia a gente consegue encontrar com preço bem bacana. Outra coisa, para quem tem árvore de Natal em casa, todo ano quando você desmonta a sua árvore, não fica caindo uns pedacinhos assim da árvore? Então, não joga isso fora, porque você pode aproveitar. Eu tenho uma caixa onde eu guardo todos os restinhos. Ela ficou com música de Natal na cabeça. Ah, eu acho que está faltando só um ponto de brilhinho que não está aqui na mesa. Vou pegar na minha caixinha e vou mostrar essa caixa para vocês. Espera aí. Para mostrar que não é mentira não, minhas caixas aqui de resto. Aqui, tenho alguns adereços dentro. E aqui, está um pouco empoeirado porque fica no depósito. Tem um outro tanto de coisa. Flor que quebrou, folha, Papai Noel que já tombou, uma bola de enfeite azul que estava grudada em alguma guirlanda que caiu. Algum arranjo enorme, caiu a folha e eu guardei. Ah, esse passarinho aqui é bonitinho. Vamos começar a montar agora. Cola quente, gente. Isso aqui é uma coisa que não falta na minha casa. É muito legal, prático. Então, eu vou fazer uma das laterais, a parte superior, como ponto de destaque da minha guirlanda. Aí aqui, a ideia toda é fazer todo um raminho acontecendo aqui com as flores. E aí depois, as nossas bolinhas penduradas no meio da guirlanda. Ao colar quente, acontece essas coisas. Estamos no caminho. Nossa! Cortei também de qualquer jeito, né? Isso aqui se chama o que? Empulgação. Estou cortando aqui mais ou menos uns 20 centímetros. Por quê? Eu vou pegar e vou preparar o primeiro ponto aqui em cima. Vou fazer um nozinho mesmo, um nozinho cego. E vou trazer esse nozinho pra parte de trás. O nozinho tá aqui. E a gente vai girar ele agora aqui pra trás. E eu vou fixar com a cola quente, pra ele não ficar andando. Desse jeito. Agora vem a parte importante. A gente vai calcular aonde é que ele vai ficar. Nós podemos deixar um assim e um mais ou menos aqui. Pronto. Olha que bonitinho. Agora vamos limpar aqui o excesso. Este aqui, o passarinho vai sentar aqui em cima. Aí vai ficar muito bonitinho. A gente sempre queima a ponta do dedo. Olha que lindo que ficou em pensar que todos esses galinhos poderiam ter ido pro lixo. A que se transformou numa peça que tranquilamente poderia ser vendida aí pelos seus 200, 250 reais em alguma loja. Você pode enfeitar a sua casa e pode ganhar uma graninha extra também agora no final de ano. Bom, este aqui é um dos arranjos. Tem mais um muito legal que eu quero mostrar pra vocês. Agora eu vou transformar esse vidro aqui, que é de conserva, que você pode usar vidro de maionese, de geleia, o que você tiver em casa. Potes grandes de bala, de vidro, pra quê? Pra você fazer um arranjo que pode ser colocado na mesa de centro da sua sala, na sua estante, no seu quarto. Pode servir também como uma luminária. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho três tamanhos que vão ficar um próximo do outro. Você poderia, inclusive, utilizar modelos diferentes pra você reaproveitar. E aí, além dos vidros, nós vamos aproveitar aqui todos esses enfeites de Natal, que são enfeites de árvore, que agora vão fazer às vezes de um mini mundo. Se você não tiver nada assim, não tem problema. Vai pro quarto do seu filho ou da sua filha e pede emprestado todos aqueles brinquedinhos miniatura que ganham no Kinder Ovo. Se o seu filho gosta de Hot Wheels, pede emprestado o carrinho. Aqueles negocinhos, o pessoal que foi no McDonald's, pegou um McLunch feliz, também veio um brinquedinho miniatura, tem coleção. Tudo isso você pode aproveitar e criar um enfeite de Natal. Lembrando, dia 6 de janeiro você desmonta tudo e devolve pras crianças, tá bom? E sal grosso. O sal grosso, ele vai fazer a vez da neve. Você vai ver que vai ficar bem interessante, fica bem legal. Bom, vamos começar? Eu vou começar aqui pelo vidro grande. O importante é que o seu vidro tenha tampa, desta forma, ou tampa de rosquear. Se a tampa não for bonita, não tem problema. Pinta, decora, coloca um tecido, tudo tá valendo. Como no caso aqui, já é tudo bonitinho, a gente não tem essa necessidade. Agora eu vou usar uma colher. Colocar o sal grosso. Desta forma. Ah, vou usar tudo sobadinho de chumbo. Acho que vai ficar fofinho. Tá contando uma coisa. Vou voltar lá pros meus galhos da árvore que caíram, peraí. Pronto, vamos aproveitar aqui um pedacinho do galho da árvore. Vou tirar uns negócios aqui pra fazer a base dela. Derruba, deste jeito. Já que temos neve, podemos ter uma árvore. Ai, que fofo. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, é isso, derruba? Olha que bonitinho, gente. Uma coisa tão simples. Vidro, sal grosso, um brinquedo e um galinho que caiu da sua árvore de Natal. Faz assim e tá pronto. A ideia inicial não era ter luz aqui dentro. Mas aí, eu me empolguei e coloquei esse cabinho, esse fiozinho aqui que você encontra hoje. Você pode comprar na internet, você tem algumas lojas de decoração que você encontra. Lojas que são especializadas em artigos de Natal, de aniversário. Já tá bem mais fácil. Antigamente era só importado, agora tem bastante aqui no Brasil. Mas na internet é mais barato, viu? Passei no pequenininho, puxei o fiozinho pra cá, calculei mais ou menos já o espaço entre cada um dos vidrinhos. E olha o efeito disso, gente. Ai, gente, adoro essas coisas. Olha só que coisa mais linda, gente. Enfeite pra porta, enfeite pra mesa, ou pra sua estante, pra sua sala. E foi você quem fez. O mais legal de tudo é que você utiliza o que você tem aí ao seu redor. Não gasta tanto, ou até mesmo, se você fizer um pequeno investimento, quem sabe você não coloque o seu aqui pra vender e faz uma grana extra. Curtiram, gente? É o meu primeiro vídeo fazendo artesanato. Se vocês gostaram, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu comecei o vídeo toda empolgada, acabei esquecendo de pedir pra vocês se inscreverem. Toco o sininho aqui em cima. E se quiserem mais, é só pedir que eu faço. Adoro artesanato, me divirto. E tava morrendo de vontade de mostrar melhor aqui no canal pra vocês. Beijo grande e até a próxima. De novo, um, dois, três e... Fechou? 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 Fechou?